Serviço finalizado hoje aqui na Ipiranga, tela para a sacada, tela e saqueão. Apertura do vidro fica normal e a tela está aqui ó. Pegou toda a sacada. Aqui na lateral tem escovinha e tem silicone. Lá em cima também medado. E aqui também foi colocada outra tela. Pode aguentar que não vai cair, não fica fazendo barulho. Ali foi colocado silicone. A tela aqui ó. Aqui também ficou silicone. E a barulha de cima do vidro fica livre. Não atrapalhar em nada. Fica bem vedada. Aqui é a tela né. Um quadro da tela. Vou deixar aberto direto a noite ou de dia que não vai ter nenhum problema. A claridade e a ventilação está entrando e ficando normal. Não atrapalha em nada. Aqui está bem firme. Não vai ficar fazendo barulho de coisa solta. Está bem firme. Qualquer dúvida, orçamento do telefone 9, 96 92 69 61. Estão junto com barulho de coisa solta. Tchau. Tchau.